Governo de Minas Gerais e Tim apresentam Pré-Carnaval de Cláudio. Dias vinte e dois e vinte e três de janeiro no Parque de Exposições, você vai curtir e se divertir com cheiro de amor. Grupo Bom Gosto, Partucada e muito mais. Vendas na Moreira e Silva e Casa Morim ou pelo site aloeingressos.com.br. Apoio Prefeitura Municipal, produção Lux Promoções. Pré-Carnaval de Cláudio, feito pra você. Pré-Carnaval de Cláudio.